Hoje temos aqui o professor Camilo, o professor Camilo Zufelato, ele é professor da Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, e ele veio hoje para falar do bacharelado em Direito. Professor, o senhor tem 30 minutos aproximadamente, pode ficar à vontade, um pouquinho, se passar além dos 30 minutos. E para quem estiver nos assistindo e gostaria de fazer perguntas no final da apresentação para o professor Camilo, enviem o e-mail para vocacional.pergunte.gmail.com. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como o Luciano acabou de dizer, o meu nome é Camilo Zufelato, eu sou professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e hoje gostaria de falar um pouco do nosso curso aqui e um pouco também da nova Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É um curso bastante recente, nós estamos na terceira turma, e como é uma novidade, acho que antes de falarmos diretamente das peculiaridades do curso, do mercado de trabalho, valeria a pena falar também um pouco sobre a instituição. Então, como eu dizia, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto é uma faculdade criada em 2008, nós temos a primeira turma iniciada em 2008, e hoje então estamos na terceira turma, ela foi criada na reitoria da professora Sueli Vilela, e tem como finalidade trazer para o interior de São Paulo, aqui no campo de Ribeirão Preto, este novo curso, que tem ao seu lado um tradicional curso de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco. Então, essas são as duas opções que a Universidade de São Paulo possui em relação ao curso de Direito, um tradicional e, portanto, com características de curso tradicional e de excelência, com uma tradição que remonta a mais de 180 anos, na cidade de São Paulo, e este curso, agora no interior de São Paulo, desde 2008, aqui em Ribeirão Preto. Então, durante a apresentação, eu vou tentar indicar para vocês quais são as diferenças que existem entre esses dois cursos, o de São Paulo e este de Ribeirão Preto, apontando, então, as peculiaridades e depois apontando as características dos nossos professores, dos nossos alunos, aqui em Ribeirão Preto. Então, antes de começarmos a apresentação, digamos, de assuntos específicos do curso, e para mostrar que nós, embora muito recentes, uma faculdade de apenas três anos, já temos aí uma estrutura compatível para receber todos os nossos alunos e dar a eles o melhor tratamento, mostro aqui para vocês fotografias do nosso curso, da nossa unidade. Essa primeira delas é a biblioteca, que por enquanto é provisória, porque o nosso prédio, essa é uma das informações importantes, o nosso prédio está em fase de construção, ele ainda não está finalizado, mas grande parte dele já está concluída, de maneira, então, que as aulas, a biblioteca, o serviço de graduação, os funcionários já atendem nossos alunos em prédio próprio. Eu diria no final também, mas já antecipando, caso seja de interesse de alguns de vocês nesse momento, que acessem o nosso site, que é o www.usp.br.fdrp, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, onde vocês poderão visualizar, já logo na primeira página, o prédio que está em fase de finalização. Então, aqui nessa primeira fotografia, nós temos uma biblioteca, que depois, vou mostrar para vocês, que já conta com um acervo de mais de 6 mil livros. A biblioteca é um instrumento importantíssimo, na verdade, indispensável para o curso de Direito, é o nosso laboratório, então, é uma característica da Faculdade de Direito, possuir uma biblioteca compatível com os estudos que são desenvolvidos em sala de aula. Nós temos também aí a participação da nossa unidade na Feira das Profissões de 2010, a que foi realizada no interior, na cidade de Pirassolunga, e na semana passada, na cidade de São Paulo. Então, não sei se alguns de vocês que estão nos assistindo estiveram presentes nessas feiras e já puderam tomar contato com informações, com os nossos professores, com os nossos alunos, e verificarem quais são os pontos mais importantes do nosso curso. Esta vista é uma vista parcial do nosso prédio. Como eu dizia, a faculdade é nova, mas o prédio já está em fase de finalização. Então, vocês podem ver aí essa estrutura, que é realmente uma estrutura muito boa, do ponto de vista físico, para acolher todos os nossos alunos. E aí, uma fotografia também da tradicional semana jurídica da nossa unidade. Nós, embora estejamos no terceiro ano, já vamos realizar neste ano, na próxima semana, a terceira semana jurídica, da qual já estão todos que têm o interesse também convidados, onde nós trazemos palestrantes, professores, juízes, desembargadores do Brasil todo, para participar de uma semana somente de eventos. Então, esta é também uma característica bem importante do nosso curso aqui em Ribeirão Preto. Bom, agora então, dito isto, falando que a nossa faculdade, embora nova, já está a todo vapor, funcionando, vou falar um pouco sobre as características deste curso. Ele oferece anualmente 100 vagas, que são divididos em duas turmas de 50 alunos por ano, com duração de 5 anos. E aqui, uma característica que o diferencia da maior parte dos outros cursos de Direito do nosso país, que é o fato de que, nos dois primeiros anos, o curso é integral. Então, uma característica que é vista tradicionalmente em outros cursos, como, por exemplo, a Medicina, é uma realidade que tem sido trazida para este novo curso de Ribeirão Preto. Então, durante os dois primeiros anos, os alunos, em período integral, assistem aula no período da manhã e no período da tarde, o que significa, então, que a carga horária deste curso de Direito de Ribeirão Preto é sensivelmente maior do que os outros cursos de Direito, e, inclusive, o curso de Direito, o tradicional curso de Direito do Largo São Francisco. Então, esta é uma peculiaridade do nosso curso, e vocês vão ver na sequência que o fato de termos um curso integral nos dois primeiros anos permite que possamos ter uma série de disciplinas que são inéditas nos cursos de Direito. Então, esta é uma vantagem de ter um curso integral nos dois primeiros anos. Outra peculiaridade é que, feitos esses dois anos de período integral, os nossos alunos, nas turmas de 100 alunos, a partir do terceiro ano, passam a ter o estágio curricular obrigatório. Esta é uma característica também inovadora deste curso de Direito, porque, sem o estágio curricular obrigatório, o aluno não consegue se formar. Então, tal como são feitas disciplinas básicas, que, tradicionalmente, o aluno tem que ter cursado e aprovado para se formar, o estágio, estágio curricular obrigatório, porque consta do projeto pedagógico, porque é disciplina obrigatória, é preciso que o aluno realize dois semestres deste estágio obrigatório para se formar. O que nós vemos, em geral, em outras faculdades de Direito, é que o estágio, embora seja uma realidade feita, uma realidade que os alunos cursam estágio a partir do terceiro ano de faculdade, eles não têm a característica de serem obrigatórios. Este estágio da Faculdade de Ribeirão Preto, ele é obrigatório, porque nós o inserimos no projeto pedagógico, então é indispensável que o aluno faça estágio para se formar. Outra característica que também diferencia esse curso de Ribeirão Preto dos demais cursos de Direito é a ênfase, é o enfoque, é a importância dada à pesquisa e à iniciação científica. A pesquisa, que no ramo do Direito nem sempre é muito valorizada pelas instituições de maneira geral, é uma característica fundamental deste curso de Direito. Então, isto é refletido na formação dos docentes, todos os docentes com linhas de pesquisa estabelecidas no início do ingresso na USP, que depois desenvolvem pesquisas ao longo dos anos com os seus alunos já de graduação. Então, existem uma série de fomentos à iniciação científica, há bolsas, a USP, de maneira geral, tem uma série de bolsas para alunos que se interessam por fazer pesquisa, que nós chamamos de iniciação científica, há outras instituições, como a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP, que também patrocina alunos de graduação que queiram fazer pesquisa. Nós já temos, embora o nosso número de alunos seja bastante reduzido, uma porcentagem considerável de alunos bolsistas, ou seja, a pesquisa, que é um elemento muito forte do nosso currículo, já tem sido muito bem aproveitado nestes três anos, nos dois anos e meio de curso que temos aqui em Ribeirão Preto. Bom, a partir do quarto e do quinto ano, feito então este primeiro momento de curso integral, onde se concentram as disciplinas consideradas fundamentais, que devem ser realizadas por todos os alunos, a partir do quarto e quinto ano, começam-se as especializações. Especializações ainda dentro da graduação, ou seja, o aluno consegue escolher disciplinas que dentro da USP são chamadas de optativas, que depois eu vou explicar mais na frente o que é, disciplinas optativas que ele consegue direcionar a sua formação de acordo com as disciplinas que mais lhe interessam já dentro da graduação. Então, dentro do nosso currículo, isto é montado para que, nos dois últimos anos do curso, ou seja, quarto e quinto ano, o aluno de graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, elege, opta por fazer essas disciplinas, que nós chamamos de disciplinas optativas. É importante dizer que a escolha dessas disciplinas optativas, elas levam em consideração o interesse do aluno, do graduando, por determinada área do direito, então, aquelas áreas clássicas, como, por exemplo, direito penal, o advogado criminalista, ou então, direito empresarial, o advogado que pretende trabalhar em grandes empresas, até mesmo questões muito recentes, como direito ambiental, direito urbanístico, bioética e assim por diante, são disciplinas que o aluno já tem em Ribeirão Preto, na graduação, nos dois últimos anos, a seu critério de escolha, de formação, da sua linha de atuação, da sua linha de pesquisa, da sua linha de interesse. Então, esta é uma característica, que depois eu vou ressaltar mais na segunda parte, que diz respeito às disciplinas optativas livres e eletivas. Bom, no nosso projeto pedagógico, também, dentro deste enfoque da pesquisa, nós temos também a característica de um trabalho de conclusão de curso, uma monografia final, então, todo aluno, para se formar, tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, e, portanto, vai ser o produto da sua pesquisa, resultado da sua pesquisa, nos últimos anos da faculdade, a isto é atribuído o crédito, então, para que o aluno se forme, ele tem que cumprir o crédito do chamado trabalho de conclusão de curso. E aí, então, fazendo uma pesquisa na sua linha de interesse, que, às vezes, já tem sido desenvolvida desde o primeiro ano de faculdade, acompanhado pela orientação de professores e assim por diante. Bom, dentro dessas características, então, que fazem o curso de Ribeirão Preto, de Direito, ser diferente dos demais, um elemento importante para isso são exatamente as disciplinas que são típicas, que são próprias deste curso. Então, eu listei, para que vocês possam ter uma noção, disciplinas que, desde o primeiro ano, são dadas, sobretudo no primeiro e no segundo ano, são dadas na faculdade de Direito de Ribeirão Preto e que, em outras faculdades de Direito, não fazem parte do currículo obrigatório. Então, nós temos, por exemplo, a disciplina de idioma instrumental, ou seja, as línguas inglesa, língua francesa, alemão, italiano, espanhol, aplicado ao direito. Em geral, nós sabemos que a língua mais conhecida dos vestibulandos é o inglês, então, o idioma instrumental e inglês é sempre o mais procurado pelos nossos alunos. Mas, já desde o primeiro ano, os alunos já têm, então, contato, já têm aula com professores sobre idioma instrumental. Outras disciplinas, também, muito interessantes e que não são comuns em outros cursos de Direito, são, por exemplo, Direito Comparado, ou seja, a comparação do Direito Brasileiro, de institutos do Direito Brasileiro, com institutos de outros países. Isso é muito interessante e tem um interesse, também, do ponto de vista de mercado, advocacia, etc., porque permite que o aluno, já na graduação, faça uma comparação entre sistemas jurídicos de um país e de outro. Temos, também, disciplinas, até então, pouco usadas no curso de Direito, mas que são fundamentais, que é a contabilidade para advogado, matemática para advogados e economia, micro e macroeconomia. Então, aqueles alunos que ingressarem no curso de Ribeirão Preto, terão aulas dessas disciplinas que, em geral, não são vistas em curso de Direito, porque são fundamentais, são muito importantes para a compreensão, depois, ao longo do curso, de outras disciplinas, como Direito Financeiro, Direito Tributário. Então, ensinar essas disciplinas, já no início do curso, é, também, um diferencial desta nossa faculdade. E tem, como eu já dizia antes, as disciplinas optativas livres e eletivas. A diferença é que as disciplinas optativas eletivas, o aluno tem que cursar dentro da própria faculdade de Direito. São aquelas matérias de especialização, que eu falava há pouco. Então, Direito Ambiental, Direito de Bioética, alguma outra questão relacionada a ponto de interesse do aluno, ele tem que cursar dentro da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. As outras disciplinas optativas são as chamadas livres. Ou seja, o aluno pode, aqui no campus de Ribeirão Preto, aluno da Faculdade de Direito, cursar disciplinas em outras faculdades, em outras instituições, de acordo com o seu próprio interesse. Nós entendemos que é muito importante para o aluno formado em Direito, para a sua formação humanística, para a sua área de conhecimento a mais ampla possível, que ele tenha acesso a disciplinas de outros cursos, para que isso ajude ou na sua atuação como operador do Direito, seja lá qual for a profissão que escolher, ou mesmo para a sua formação humanística, para a sua formação enquanto pessoa, para que possa exercer qualquer uma das atividades jurídicas que escolher. Bom, cinco anos, como eu disse, é o tempo de duração desta faculdade, deste curso de bacharelado em Direito, e depois o aluno pode seguir algumas das várias opções que o Direito oferece. Como você sabe, o Direito é um dos cursos mais amplos, do ponto de vista das profissões que o formando, que o bacharelado em Direito pode fazer. Logo mais eu retomo dizendo quais são esses cursos. Bom, quanto à infraestrutura, eu já mostrei algumas fotos para vocês. No próprio site, que eu deixei o endereço, tem embaixo aqui também, da nossa apresentação, qual é o site da faculdade, vocês já vão poder verificar qual é, a que ponto está a nossa infraestrutura de biblioteca, de departamentos, de sala para o aluno, que são salas, eu listei ali também para falar, salas de apoio aos nossos alunos, com computadores, com acesso à internet, tudo isso para que possa fazer os seus trabalhos, para que possa estudar, já que o curso é integral e o aluno fica, sobretudo nos dois primeiros anos, o tempo todo na nossa faculdade. Nós temos também o chamado Centro de Estudos, que é uma biblioteca mais mesas, cabines de estudos, salas de grupos de estudos, ou então salas de estudo individual, tudo propiciando para o aluno a leitura dos livros, o estudo das matérias que são lecionadas em sala de aula. Bom, um assunto que talvez possa interessar a vocês é o mercado de trabalho do bacharel em Direito, do formado em Direito. E aqui, eu fiz uma divisão desse mercado de trabalho, que é muito amplo, como todos vocês sabem, em carreiras jurídicas e outras carreiras. A diferença dessa distinção é que as carreiras jurídicas têm que ser necessariamente exercidas por bacharel em Direito. Então, todas essas atividades, o profissional tem que ser formado num curso de Direito. As outras carreiras, não necessariamente, não é obrigatória a formação em Direito, mas é muito importante. Então, vejam vocês, dentro de outras carreiras, a diplomacia, ou seja, aquele que quer ser diplomata, que quer ser representante do Brasil em outros países, do ponto de vista das relações diplomáticas que o Brasil tem com esses países, a formação em Direito é muito importante. Não é indispensável, mas ajuda muito. Nós temos uma série de disciplinas, como Direito Internacional, que enfocam muito essa questão da diplomacia. As auditorias e as consultorias também são muito interessantes na área do Direito. Em matérias como, por exemplo, consultoria tributária, consultoria trabalhista, consultoria empresarial, quando envolvem questões de Direito, questões jurídicas, a formação em Direito é muito importante. Bom, as carreiras jurídicas, que são aquelas, como eu dizia, que, obrigatoriamente, quem as exerce tem que ser formado em Direito, nós temos uma série delas. Eu começaria, então, pela advocacia. Acho que vocês já devem ter se perguntado se aquele que é formado em Direito é advogado. Na verdade, uma coisa é diferente da outra. O bacharel em Direito é aquele que, depois dos cinco anos, se formou numa faculdade de Direito. Para se tornar advogado, então, para exercer a advocacia, é indispensável a aprovação na prova da Ordem dos Advogados da OAB. A famosa prova da OAB é requisito indispensável para que aquele que é formado em Direito, e é indispensável que seja formado em Direito, possa exercer a advocacia. E, dentro do exercício da advocacia, nós temos também uma série de opções a partir do interesse daquele que é formado, daquele que pretende ser advogado, em exercê-la. Nós temos, por exemplo, a advocacia pública, ou seja, você vai ser um advogado defendendo interesses públicos, interesses do Estado, que é uma advocacia também muito importante. E nós temos também a advocacia privada, ou seja, você tem o seu escritório de advocacia, você tem, às vezes, um grupo de advogados que, em conjunto, têm um escritório de advocacia e atendem os particulares. Dentro dessas áreas da advocacia, da advocacia privada, sobretudo, nós temos uma infinidade de assuntos muito interessantes, muito atuais, que despertam o interesse de todos aqueles que querem fazer o curso de direito. Então, como eu dizia no começo, nós temos áreas, como, por exemplo, a advocacia criminal, que é o advogado que cuidará de processos nos quais estão envolvidos, crimes nos quais estão envolvidos, homicídio, roubo, furto, e assim por diante. Nós temos a advocacia, chamada empresarial, que cuida de todas as questões de uma empresa. Então, todas as relações que aquela empresa tem com outra, de compra e venda, e assim por diante, a advocacia empresarial é uma forma de assessoria desta empresa, que também pode ser, como eu dizia, realizada através de consultorias e de auditorias. Nós temos área de advocacia trabalhista, nós temos área de advocacia tributária, nós temos área de advocacia ambiental, que são coisas muito novas, direito internacional, então, as relações de uma empresa com outras empresas. Nós temos também questões que envolvem a relação do particular com o Estado, que nós chamamos de direito administrativo, também é uma área muito importante da advocacia. Então, todas essas possibilidades estão relacionadas com a advocacia, que é indispensável que o advogado seja formado em direito. As outras profissões listadas aqui nesta minha transparência de mercado de trabalho, a maior parte delas dizem respeito a concursos públicos. Por quê? Porque são profissões que o formado em direito pode exercer, mas desde que seja aprovado em concurso público. Então, o concurso público, que é também uma das questões muito buscadas por todas as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, é importante dizer que o curso de direito tem uma ênfase, tem uma formação muito boa, muito rica para quem quer concurso público. Então, dentre esses concursos públicos, nós temos o da defensoria pública. O que é a defensoria pública? É uma instituição que basicamente cuida dos interesses de quem não pode pagar advogado. Então, para aqueles que não têm condições de contratar um advogado particular, o defensor público é aquele que faz a defesa desses necessitados. Nós temos também as procuradorias. Como eu dizia antes, a advocacia, que eu listei como ali uma das primeiras carreiras, ela pode ser exercida no âmbito privado e no âmbito público. Então, o advogado que defende interesses do Estado, do município, de uma cidade qualquer que seja, do Estado, como o Estado de São Paulo ou da União, esses advogados públicos em geral são chamados de procuradores. Então, as procuradorias, que há uma série delas no nosso país, elas estão relacionadas então com a defesa do Estado. Há concurso para isso, o formado em Direito tem que prestar, tem que ser aprovado no concurso e depois, então, se transforma em procurador de qualquer uma dessas instituições públicas. Outra área de trabalho também que vem ganhando muito espaço hoje em dia, formada pelos formados em Direito, é a docência e a pesquisa. Então, como eu dizia antes, para ser professor de Direito é muito importante que seja formado em Direito. E também a área de pesquisa, nós temos hoje uma série de linhas de pesquisa, de fomento que contribuem com dinheiro para pesquisa para quem é formado em Direito. Então, uma linha nova, mas muito importante. Depois, nós temos ali três profissões clássicas, tradicionais, muito famosas de quem é formado em Direito, que é a magistratura, o Ministério Público e o delegado de Polícia. A magistratura, nós estamos tratando então dos juízes, ou seja, aqueles que, aprovado em algum concurso público, passam a exercer a magistratura. Nós estamos tratando de uma das profissões que mais atraem os alunos, sobretudo no primeiro e no segundo ano de Direito. A magistratura, os juízes, podem ser de diferentes áreas de atuação. Então, nós temos também uma especialização dentre os juízes, nos concursos em que se presta. Então, nós temos a magistratura do trabalho, onde o juiz vai cuidar somente de conflitos, de problemas relacionados com o direito do trabalho. Nós temos juízes, que nós chamamos de juízes cíveis e juízes federais, que também atuam de acordo com a área do direito que prestaram concurso e que foram aprovados. O Ministério Público é a carreira, é o órgão público que quem exerce são os promotores de justiça. Então, os promotores de justiça, que em geral são aqueles responsáveis pelos processos criminais, então, quando há um processo criminal, o Ministério Público é sempre a parte que faz a acusação e hoje também nós temos já uma atuação nova, muito interessante para o Ministério Público, que são as questões que dizem respeito aos interesses da sociedade, como questões ambientais, questões urbanísticas, as questões envolvendo poluição, as questões envolvendo o que nós chamamos de improbidade administrativa, ou seja, aquele administrador, aquele prefeito, aquele político que pode não ter cumprido alguma regra, o Ministério Público, o promotor de justiça, tem uma atuação direta nesse tipo de problema. Importante destacar que para a magistratura e para o Ministério Público, a partir de alguns anos, é necessário o exercício comprovado de três anos de atividade jurídica, ou seja, o aluno, depois de cinco anos de graduação da Faculdade de Direito, ele tem que comprovar o exercício de pelo menos três anos de atividade jurídica, por exemplo, a advocacia. Então, uma realidade que nós tínhamos antes é que o aluno que recém e ingresso, recém-egresso da Faculdade de Direito, já poderia, naquele mesmo ano, prestar um concurso para juiz, prestar um concurso para promotor, já ser aprovado e já começar a exercer a sua atividade. Hoje em dia, isso não é mais possível, é necessário que tenha três anos de experiência em outra atividade, como, por exemplo, ser advogado, para que depois o aluno, o candidato, preste um concurso, seja aprovado e tome posse como juiz ou como promotor. E a outra profissão, também muito conhecida de todos, é o delegado. O delegado que nós temos, o delegado de polícia, o delegado da polícia militar e temos também o delegado federal, que cuida também de delitos, de crimes que são cometidos e são apurados perante a justiça federal. Então, essa é uma classificação de mercado de trabalho das profissões mais importantes que mais despertam a atenção de quem busca o curso de Direito. Depois, caminhando aqui para a finalização, eu mostro para vocês algumas fotografias do nosso júri simulado. Então, considerando que a formação dos alunos já durante a faculdade em experiências como a simulação de um júri, simulação de audiências, simulação de acordos e assim por diante, é muito relevante e tem que ser feito já durante a faculdade, nós realizamos todos os anos júris simulados, que já tem sido uma tradição nesse nosso curso aqui em Ribeirão Preto. Então, tem fotografias deste momento. Gostaria de destacar também que no nosso curso a representação dos alunos através dos centros acadêmicos, das atléticas, também já está consolidada, ou seja, embora seja um curso novo de somente três anos, como vocês puderam ver, já existe a estrutura física em pleno funcionamento, já tem professores de quase todas as disciplinas, todas essas já em andamento hoje, já temos professores, aí esse quadro ainda está em expansão, temos biblioteca em funcionamento, temos uma série de características do curso inéditas em relação a outros cursos de direito, e os alunos que aqui vêm estudar podem, no campo de Ribeirão Preto, ter uma participação na vida acadêmica e na vida de estudante plena. por isso que nós temos centro acadêmico, por isso que há atlética, atlética que reúne os alunos em torno desses objetivos e tornam, digamos assim, os cinco anos de estada aqui na Faculdade de Ribeirão Preto mais agradáveis. Este é o site da nossa faculdade para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar em algum ponto, em algum aspecto e espero que tenha sido clara essa exposição e que possa ter trazido algumas informações para a escolha de vocês. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor. Acho que as possibilidades que eu vi, todo mundo viu que para um baixa de direito são bem amplas. assim, né? Então, só para complementar a apresentação, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta dúvida minha também que eu tenho. Apesar da carreira que cada um desenvolve na parte acadêmica, na parte estrutura, tudo ali, né? Minha pergunta seria para um recém-formado, qual que seriam as possibilidades de mercado de trabalho logo após os quatro ou cinco anos, né? Cinco anos de curso, né? Cinco anos. Por que você pediu para falar sobre isso? Porque aí seria uma realidade um pouco mais imediata com o mercado de trabalho, né? Claro, claro. Eu acho que a primeira questão importante do mercado de trabalho é a identificação do... Como há muitas possibilidades do curso de direito, uma das características mais importantes nesse momento de recém-formado é a identificação daquilo que você, de fato, quer exercer. Porque hoje nós sabemos que os concursos públicos são muito procurados. Então, para quem já identifica que quer prestar concurso para ser juiz, para ser promotor, o que eu recomendo é que a melhor estratégia para se conseguir isso da forma mais rápida do possível é o estudo. Então, nós temos depois dos cinco anos de faculdade a necessidade, porque os concursos estão cada vez mais concorridos e mais difíceis, que o aluno se concentre o máximo possível do tempo nos estudos. Como eu disse, é indispensável os três anos de prática. Então, ele tem sim que exercer uma dessas atividades, mas de forma muito dosada, porque ele tem que concentrar grande parte do seu tempo nos estudos. Três anos, três anos e meio é uma média que se tem levado hoje para ingressar num concurso. Ao passo que, se o aluno já identificou que quer advocacia, o que eu recomendo é que, a partir dos últimos anos de faculdade, então, mesmo antes de se formar, é que ele já encontre um estágio em escritório de advocacia daquela sua área de atuação e já comece ali a plantar uma semente para que depois, quando se formar, quando concluir o quinto ano de faculdade, ele já esteja, digamos assim, ele já seja conhecido daquele escritório de advocacia, ele já tem experiência naquela área de atuação e assim que formado e aprovado no exame da OAB, ele já tem uma grande chance de ser efetivado nesse próprio escritório. Então, veja que é um caminho que o aluno já consegue traçar durante a faculdade, exatamente, desde o estágio. Aí vem outra pergunta também, dentro, durante o curso de educação, a possibilidade de estágio surge a partir do segundo ano, parece que eu... Do terceiro ano. Os dois primeiros anos são integrais. Então, a partir do terceiro ano, quais seriam os locais de trabalho desses possíveis estágios que esses alunos podiam exercer? Porque seria mais perto ainda da realidade dos futuros carregadores aí. Não, essa pergunta é muito importante, porque quando eu dizia que o nosso estágio curricular é obrigatório, isso significa que a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto tem que oferecer estágio para os seus alunos. Então, para que ofereça esses estágios, nós celebramos, e ainda estamos celebrando, uma série de convênios com as instituições. Então, todas essas instituições que nós apontávamos ali, que são instituições importantes de atuação, como Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Magistratura, Ministério Público, nós já temos convênios celebrados, onde a partir do terceiro ano os alunos já podem ingressar como estagiário e ficam ali durante um ano como estágio obrigatório. Fora isso, existem também a possibilidade de concursos para estagiários. Então, concursos remunerados que o aluno, se houver interesse naquela instituição, pode prestar e se aprovado, já automaticamente passa a receber alguma coisa durante a graduação. Ao lado disso, nós temos também muito interesse da parte dos escritórios de advocacia em Ribeirão Preto em receber os nossos alunos aqui da USP. Então, já temos uma receptividade muito grande nos escritórios de advocacia. É possível fazer um estágio mesmo sem o convênio, então, né? Nos escritórios, sim, isso é possível. O que não é possível é que este estágio sem o convênio, ele seja considerado como obrigatório. Mas como o estágio é só de um ano obrigatório, o aluno depois tem mais dois anos, ele pode estagiar onde quiser. Inclusive, é bom que estagie em lugares diferentes para que possa ter mais opções de escolha quando quiser identificar a sua carreira. O legal disso é justamente porque é um curso que permite trabalhar. Porque quando você entra num curso de uma graduação, não vou dar exemplos, mas em que o aluno sempre quer ir, mas em que momento que eu vou trabalhar nessa minha suposta profissão. E acho que a melhor maneira seria trabalhar nesses estágios. Exatamente. E aí, para finalizar, uma última pergunta é se o senhor poderia dar alguma faixa salarial para um recém-formado. Porque a gente não pode imaginar um cara que tem uma carreira em docência, pesquisa, procurador de justiça. Então, para um recém-formado, você poderia fornecer uma faixa, uma possível faixa salarial para esses? Ok. Bom, existe uma variedade muito grande de faixa salarial dentro do mercado de trabalho do direito por conta mesmo da diversidade de profissões que nós temos para o bacharel. Mas a gente poderia dizer que na advocacia, um salário inicial de quem é recém-formado e começa a trabalhar num escritório poderia girar aqui em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. Valor esse que vai subindo de acordo com a experiência e com o plano de carreira que um escritório tem para aquele advogado ou não. A magistratura, por exemplo, já é uma realidade muito diferente. Então, nós temos salários iniciais líquidos na magistratura a partir de aproximadamente R$ 16, R$ 17 mil às vezes até R$ 20 mil inicial. Depois, claro, que isso não vai aumentar muito ao longo da carreira como pode aumentar com um advogado depois um advogado mais experiente pode ganhar muito mais do que isso mas inicial, magistratura, ministério público nós teremos uma faixa de R$ 16, R$ 17 mil como inicial. Muito bom. Agradeço mais uma vez pela apresentação e para quem estiver nos ouvindo quem quiser fazer mais alguma pergunta para o senhor Camilo por favor envia um e-mail para vocacional.pergunte arroba gmail.com Obrigado. Obrigado. Obrigado.